Acho que na verdade é uma mudança de cultura, como se os contratos inteligentes já tivessem identificadores de determinados perfis de comportamento e eles vão adequando o contrato à medida que esses identificadores vão apontando para ele, para que direção a relação vai. Isso é muito diferente, porque a gente está acostumado a movimentos muito mais lentos e a mais dificuldade de grau de acesso à informação do que normalmente você tem num protocolo desses DeFi. Tanto é assim, na verdade a gente vive também não só o produto de crédito está se desenvolvendo, como também os investimentos estão se desenvolvendo. E você tem algumas possibilidades, para a gente ficar em um bloco talvez mais macro, você tem dois grandes modelos. Você tem aqueles que são os derivativos que de alguma maneira o valor vai derivar do desempenho de um ativo de referência, que a gente chama de acid-based, ou do resultado, de concorrência de algum evento, o event-based. Então o legal dessa história, o interessante dessa história e o assustador dessa história é que esse ativo ou eventos de referência pode ser literalmente qualquer coisa. Pode ser títulos, commodities, moedas, ou mesmo uma falha on-hack de um protocolo DeFi, uma ideia de seguro, vamos dizer. Então você pode, na verdade, criar essa criptoasset e impedir que o valor dele acompanhe o desempenho, inclusive de variações de preços em relação a outros ativos. Você pode fazer uma comparação desse do ativo do Ethereum em relação ao Bitcoin. Você tem milhões de possibilidades. E isso, para mim, é o que chama bastante atenção. A gente está muito acostumado a ver movimentos de investimento que já são tradicionalmente complexos, que são pouco conhecidos, pelo pouco, de uma maneira geral. Você precisa ter investidores profissionais, ou por conta do volume, ou mesmo por conta da dificuldade de entender, como você tem opções, soares, produtos estruturados de ordem mais complexa. Mas o DeFi faz isso numa velocidade e numa pluralidade de possibilidades, que eu também, quando eu li o relatório, fiquei super impressionado. E aí, né, 2022 vai continuar assim. Então, pessoal, pode aí se inscrever no canal, ativar o sininho, porque o Cashless vai continuar trazendo essas atualizações para vocês. Até semana que vem. Tchau, gente.